Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é o terceiro top 5 do Patin Street e esse top 5 do Patin Street é muito especial que é com vocês, os inscritos e antes da gente já começar esse vídeo eu tenho alguns recadinhos pra dar pra vocês sobre as pessoas que enviaram os vídeos galera, eu tô muito feliz, muita gente participou muita gente mandou cenas e se você não tá no top 5 do Patin Street não fique chateado, não fique triste vocês fazem parte desse canal e eu não vou deixar com que ninguém deixe de aparecer aqui nos vídeos então vai ter uma edição dos inscritos uma edit com todas as manobras dos inscritos em breve e sem mais delongas, vamos dar início ao top 5 do Patin Street dos inscritos e no quinto lugar está o Gabriel Vieira com esse 540 Gap numa pista que acredito eu que seja em Dourados porque o rapaz que me enviou é amigo dele e ele é lá de Dourados olha pra esse 540 muito style esse 540 valeu a participação Gabriel quarto colocado vem com um grind, um Alep Soul no gás Igor Ferreira o cara que é de Açú no Rio Grande do Norte olha que style esse Alep Soul esse pico é irado muito style mesmo Igor, sua manobra ficou irada parabéns pela sua participação e você ficou no quarto lugar dos inscritos em terceiro lugar ficou com o Matheus Bertazzi com esse gap de front por cima do gol não podia faltar né coisa de brasileiro tem futebol em todo não podia faltar ali o golzinho ele deu um gap de frente que eu achei sinistro gap de frente pra mim é mortal ele que é de São José do Rio Preto em São Paulo o segundo colocado do top 5 do Patin Street é um cara que eu conheço há muito tempo mas eu conheço ele há muito tempo é pela internet eu acompanhava o rolê dele as edits dele mas eu tive o prazer de conhecer ele agora na etapa do Patins Street no sul é o Alisson cara que irado que você mandou tua cena olha pra essa manobra front nuvem pra top soul pra front nuvem pra stepper over front side savana esse cano é muito mais extenso do que parece irado demais o Alisson e essa troca sinistra ficou em segundo lugar no top 5 do Patins Street e o primeiro colocado um cara que pra mim é o Aragon brasileiro Matheus Peterzak cara que sinistro esse 1540 foi muito mais monstro do que parece é porque ele foi gravado de frente Matheus irado que você mandou tua cena obrigado pela sua participação também aliás obrigado pela participação dos 5 inscritos foi irado todas as manobras eu tô muito feliz com esse vídeo logo logo a gente vai soltar outro top 5 dos inscritos e é isso Matheus que 540 irado e agora eu vou deixar pra vocês sem corte as 5 manobras e é isso eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês gostou? curta, compartilha pros amigos vamos expandir mais e mais as informações do Patins Street pra todo mundo não se esqueça de usar o seu cupom de 10% hashtag ZambaVersusWalk na walkbrand.com.br e o cupom Zamba de 5% na Black Skate Shop e é isso e eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal e o cupom da A CIDADE NO BRASIL